O candidato Tarcísio de Freitas quer privatizar a Sabesp, vender a parte da empresa de água e saneamento que pertence ao povo paulista para grandes empresários. Você sabe o que isso significa? Que a água que você usa em casa para tomar banho, lavar, cozinhar e matar a sede vai custar mais caro para você. Você vai deixar isso acontecer? Eu vou deixar isso acontecer.